Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Na tarde do dia 8 de julho, ocorreu em nossa cidade um belo gesto de solidariedade. O consulado gremista realizou a doação de mais de 600 peças de roupas e dezenas de calçados arrecadados na primeira campanha do agasalho gremista de Tapes. A Liga Feminina de Combate ao Câncer foi a beneficiada com essa bela ação social e usará a doação em prol dos pacientes cadastrados na entidade, pois as peças arrecadadas serão vendidas em um brechó beneficente, para que seja possível realizar a compra de medicamentos, materiais de higiene, passagens, dentre outras necessidades. Para seguir o exemplo dos gremistas e realizar uma doação para a Liga, é muito fácil. Basta procurar uma das voluntárias na sede da entidade, ao lado do Hospital Nossa Senhora do Carmo, rua Coronel Pacheco 617. Música 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 Música